Música Oi e aí, capapelha, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, nós vamos fazer a playlist do mês de maio Então, vamos lá pro vídeo de hoje Música O que é isso? Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E também a gente deixar perguntas aqui embaixo. Me deixar um comentário fixado. E vocês deixem suas perguntas ali sobre K-pop. Sobre mim também. Que eu vou fazer pra um vídeo futuro. De responder perguntas. Então foi esse vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever. Tchau, tchau. Beijão, tchau, tchau.